O lugar aqui é muito bonito, sabe? Hoje eu acordei de manhã Claro, acordei de manhã, né? E, ó Tá vendo? Tem um barulho De cachoeira ao fundo Que é o final do mundo, né? Que é na montanha mesmo Que é um lugar chamado Ai, cara, é quase chegando em Saindo de Friburgo Aí sobe uma montanha Vem de Boçã A gente veio aqui Olha os chalés A gente conseguiu um chalézinho pra descanso De um amigo Pra descansar aí uns quatro dias E ver o problema da visão Dar uma relaxada E ver o que vai fazer da vida Ontem, ao subir aqui, eu fiquei com medo Muito escuro Muito longe Eu vou tentar ir até ali Pra ver onde tá esse barulho de cachoeira Eu não tava dando pra visualizar Como era bonito Aí a gente subiu aqui Pô, na chuva Eu fui muito herói Eu saí lá da região dos lagos ontem Seis da tarde em ponto Seis horas Subi Uma vista só Dirigindo Com as crianças Com a esposa Mas valeu a pena Uma vista só Tá enxergando A outra tá aqui Você tá vendo Né Olha que bonito Gente Aqui ó Isso aqui É uma casa As casas são todas Na floresta Tá vendo Olha que bonito Isso aqui gente Olha Não tô flutimizando Nada não Não tô assim Como é que se fala Sensacionalizando não É bonito mesmo Olha Que legal Já valeu a pena Ter viajado E aqui a gente A gente tá próximo A moda íntima Próximo Né Eu vou hoje Fazer a capital Da moda íntima Não Hoje eu não vou trabalhar Hoje é quarta-feira Não vou trabalhar Espero ter um wi-fi Pra postar esse vídeo Seria ótimo Acho que isso aqui É bromélia Né Azaleia Bromélia Camélia Não Não é bromélia Não Gerânio Não sei Eu tinha um apartamento Quando eu Tive um vento De prosperidade Na minha vida Comprei um apartamento No condomínio em Friburgo Que o nome da gleba Era esse nome aqui Dessa planta Diz que Gerânio Né Olha o barulho de água Gente Tinha que filmar isso Pera Que Pertá Água Vou filmar Na casa Dos outros Né Então são Chalézinhos Assim Olha Olha que legal Que é Tô aqui nesse Fim de linha Tá vendo Muito bonito Mesmo Agora eu tô com uma linha De YouTube Um pouco diferente Tô querendo fazer mais Minha vida Pessoal E também a moda íntima Por enquanto Mas minha vida Pessoal seria bom Esse chalézinho aqui Que eu tô Não é o melhor Não é o melhor Da rua Mas É o É muito legal É bem É bem Aconchegante E acolhedor Tá bom E essa porta Ele fecha por dentro Eu A chave ficou aqui Na garagem Garagem não Aqui não Na churrasqueira Tá vendo Vou mostrar pra vocês Como é Aqui é o fundo É a mata atlântica Olha Ai meu Deus Esqueço o nome disso Fala o nome disso pra mim Eu esqueço Azaleia Que é muito bonito mesmo Ó Vou mostrar pra vocês Tem uma Eu vou desbravar esse terreno Tem uma cachoeira Lá embaixo Tá vendo Ali ó Oi Tem que apagar essa luz Ficou acesa a noite toda Tem que ver onde é que apaga Aqui é uma churrasqueira Que eu não vou usar Obviamente Eu gosto da mata atlântica Gente Chalé bem bacana A gente vê um chalé Um chalé desse Um hotel desse aqui Um chalé daquele tamanho Com Com Cozinha Tudo Tudo montado Você vai pagar aí uns Trezentos por dia Aqui a gente não tá pagando nada 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 Mas muito bonito né Olha as bromélias Aquilo ali é bromélia Olha o vizinho Vou dar uma parada agora Aluíne Aluíne Abre aqui pra mim Fala bom dia Bom dia Bom dia O chalézinho As crianças As crianças acordaram Fazendo reality show Vai lá fora não Tá Eu vou no banheiro ali Tá Aluíne Então é assim que é o chalézinho Muito quentinho Tá vendo Forradinho de Angelim Tem televisãozinha Tá Tem lareira Ó Gente eu quero ir ao banheiro Esse é o reality show da minha vida Falei pra eles que um amigo Emprestou esse chalézinho pra gente né Oi amor Emprestou esse chalézinho pra gente Um amigo né E a gente vai passar o fim de semana Isso é legal né Final de semana não Fizemos passar a semana toda né Muito show né gente Muito legalzinho né Tem desenho pras crianças Sky Tá vendo Sofazinha onde eu vi o jogo aqui Sofá cama Tem um quarto Meu Davi já tomou nescau Já tomou Vai cair aí na escada Vem Daqui a pouco eu volto Tá gente Muito legal esse reality show Vou mostrando pra vocês A gente vai arrumar Porque chegamos ontem de noite E aí Tchau Tchau Obrigado.